Música Música Nobody ever knows Nobody ever sees I left my soul Back then, oh, I'm too weak Most nights I pray for you to come home Praying to the Lord Praying for my soul Cause I don't ever wanna know I never wanna see things change Cause when I'm living on my own I wanna take it back and start again Most nights I pray for you to come home Praying to the Lord Praying for my soul Praying for my soul Praying for my soul Célula, você é foda Dez mil sozinha no mês Continuo independente Eu vim de baixo talvez Não tinha tido minha vez Se tivesse ouvido aqueles Que não queriam meu bem Eles não querem seu bem Ouro e prata no meu dente Futuro de presente Gelo de coco e uma bitch Todos meus manos quase Show toda semana cash Eu tô viciado em dinheiro Acostumado com as fotos Não me preocupo com os falsos Subo nas coisas porque eu posso Faço dinheiro porque eu posso Alguns se chamando de Jeffstar Usando o dinheiro dos seus pais Eu sei que é foda de criticar Por eu não preciso de empresário No último mês não fumei cedo Patrícia não sobe e mandou blunts Nem sobra do dinheiro pros blunts Criou as coisas tem mudado Nome dos amigos comentado Agora ele salve quem é o raro E o meu carro novo na pista Faz curse, 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 curse 200 por hora E os meus inimigos na duvida Desacredita perderam a aposta 7, 7, 7 é só o número Eu multipliquei todos na minha conta Game, game bro Os nomes no jogo eu fiz isso Pela minha mob Fernando Clove O Brasil inteiro esperando o drop Um drop novo Eu vou mandar pro Hoffman Ele tem um plug que é carioca Bebendo lim, bebendo lim Trancador no estúdio Produzindo beat Gravando hit Coração a zero Mano eu to gelado Faz frio Faz sol E eu de diamantes Vives no meu pulso brilha Cor de eu Metanfetamin Zero grau Eu tenho joias agora E eu não comprei em duas vezes Eu vim de tão baixo E eu tinha tão pouco Eu segui focado E eu mudei o jogo Deve sozinho no mês Continuo independente Eu vim de baixo talvez Não tinha tido minha vez Assim que tivesse ouvido aqueles Que não queriam meu bem Eles não querem o seu bem Ouro e prata no meu dente O futuro de presente Gelo de coco e uma brinde Todos meus manos fazia Um show toda semana cash Eu to viciado em dinheiro Acostumado com as fotos Não me preocupo com os falsos Subo nas coisas porque eu gosto Ei, Rafa Célula é foda Célula é foda Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri